Pô, o Neymar é um cracaço. O Neymar é um cracaço de bola. E aí as pessoas entram na vida pessoal dele pra arrumar algum defeito na bola dele, né? É, sim. Porque isola a vida pessoal dele. E falamos só de futebol. Quem é que vai falar que o Neymar não joga bem? Não joga, não é um cracaço. Não tem um corajoso pra dizer que ele não é um craque. Mas, eu acho assim, acho que as pessoas também condicionam muito o fato só de Pô, ganhou a Copa, não ganhou, sei lá, se não ganhar a Copa do Mundo não é É, não é que é o ditado ganho. Uma coisa toda, né? O Brasil não quer ver o cara que... Quer ganhar, o Brasil quer ganhar. Vem que seja o vice da Libertadores. Não, não. Tipo, o Zico não ganhou a Copa do Mundo, mas é incontestável.